Como é que é? Tudo bem? Estou aqui para mais um episódio de Killzone Shadowfall Vou-vos dar um resuminho do último episódio No último episódio nós era o pequeno Lucas Estava com o seu pai e tentámos fugir de Vecta Que está sobre o domínio dos Elgans No caminho encontramos um soldado de Elgan, o Sinclair E estávamos todos bem a tentar escapar Quando de repente apareceram três soldados Elgans que nos mataram Que nos mataram o nosso pai Sinclair de seguida chegou e matou os três soldados e levou-nos Este episódio, pelo que tive já a ver ali no capítulo, vai ser 20 anos depois Vamos começar Normal Well done Lucas You're the youngest cadet ever to be admitted to the Shadow Marshal Academy You should be proud I know if your father was here, he'd feel the same way All our people want is to be kept safe That means taking the fight to the Hellgast It means crossing the wall No matter what they do Still Vecta, over there One day you're gonna get it back For all of us The Shadow Marshal Program is an honor to have you Lucas You know where you have to go And you know what happens if you get caught You're let out on a wall in chains You're let out on a wall in chains The back over your head Paraded You're mocked And then executed You have no idea how sickening this is to us Forced to live here Alongside the people who destroyed our planet And then there are people like you, Lucas Kellan Judging us Treating us like we are the criminals This war will protect you forever, Shadow Marshal We'll march through it and take the rest of your city Try it It won't be as easy as the last time Halt By the supreme command of Lady Harrowissari And in accordance with Statue 8 of the peacetime convention We hereby sanction the release and exchange of detainees And for them to be returned immediately You should guess what you're supposed to show You're sorry You might even huh Or do you think anything They hit the door Go what are you doing Estou bem? Você está bem? Esse caminho A CIDADE NO BRASIL Então eu tenho um vecto. Os Vecta são do Porto, os Alga do Benfica e ação do Sporting. É, são em vida. E parece-se o escorrega do Aquashow. Olha o mar. Ai oi 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 oi. Eles não estão vendo o que eu estou vendo, a intel fala por si mesmo. Eles não concordam. Bem, ministro, vamos ter que convencê-los. Eu tenho que ir, desculpe-me. Bem-vindo de volta, Lucas. Obrigado, senhor. É bom estar de volta. Os homens podem apreciar o que vocês fizeram. Você é muito importante para esta operação. Caramba, você é muito importante para mim. Eu tenho que fazer, senhor. Estar capturado foi a única maneira que esses homens estavam ficando vivo. Felizmente, nós tínhamos alguém para interagir. Quem é ela? O nome é Echo. O presidente Vasari fez um grande interesse em conseguir ela. Além do fato de que ela tem a reed, nós não temos nada sobre ela. Deixe-me mostrar algo. Como governador de Neu Helgen, eu não acredito que você já viu isso. Nós devemos proteger os homens. As negociações se tornaram há dias atrás. O governo está funcionando com ela, jogando as opções. Eu posso te dizer que eles não encontraram nenhum. Desde quando nós começamos a confiar em políticos? Esse é o meu garoto. Olha, eu sei que estou me perguntando muito depois de tudo que você passou, mas... Eu preciso da sua ajuda. Eles estão no brinco, Lucas. Deixe-me mostrar o que eu posso fazer, senhor. Parece que nós agora vamos para... Uma missão... Num armazém... Acho que é num armazém... Acho que é num armazém... Enfiltrando comunicações militar, movimentos de tropa e logística. Nós precisamos de evidências, então podemos atrasar. O que aconteceu? Mas não sabemos. Foi duas horas atrás. Você não ouviu nada desde agora. Eu preciso de você voltar lá. Contate-me quando você tem localizado a equipe e retirado a informação. O Helgas não tem nenhum lugar lá, então neste momento são limitações de dano. Não podemos deixar nenhum traços. Eu confio em você para se arreglar. Faça o que você faz melhor. Eu posso ir para uma... Lá para baixo. Para aqui. Agora. Daqui vou para aqui. Muito bem. Está a correr bem. Agora para aqui. Epa. Isto é o sentido da orientação. Agora deve ser para aqui. Muito bem. Polestar, esta é o Shadow 1.8. Estou dentro da cidade. Está bem. O trabalho. Bom trabalho. O Hino está Instituído aqui. Saber. Contale-se lá para cima. O bagulho está no bagulho. Copie isso. Cuidado quando o Pulsar está fora. Muito bem, e já caímos, já caímos, tinha que dar, tinha que fazer merda, tinha que dar merda, tem sempre, bora lá, vamos dar um salto, estamos a dar um balanço, e já está, esse isque ainda, agora deve ser para eu vir aqui para o meio, E aí, bora, 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 o objetivo é para ali, tamo, ai, nadia ter feito isto. É melhor vir aqui abaixo, é caixado senão ainda vai dar merda, E aí . 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 Eu me enropeço ao segundo bagagem. O que é, o que é? O que é? O que é? Então... Então... Não é que és? Já tá variado. Já tá variado. Vamos escalar isto. Bora lá. Bora lá escalar. Climb up. E pronto. Chegamos aqui. Bom pessoal. Por hoje é tudo. Já conseguimos chegar até aqui. Já fica para um próximo episódio. Estão aqui estes saudadezinhos e tudo. Então. Vemo-nos num próximo episódio. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. De subscreverem. E de comentarem. E de partilharam com os vossos amigos. Como é claro. É o meu segundo vídeo. Estou a gostar bastante da série. Espero que vocês sintam mesmo. Obrigado. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.